Ó, parada rápida aqui no Esporte Total e você, não sai daí porque vem aí a Supercopa da Espanha e também notícias do Cariocão, que é onde? É onde? É só aqui na Band? Vem, daqui a pouco a gente tá de volta. Esporte Total, oferecimento, casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e do Brasileiro. Neste sábado, logo após o programa do João, as estrelas do MMA Mundial chegam com tudo no primeiro evento do ano. E já era! E começa com uma das lutas mais aguardadas da temporada. Ancalaé contra o brasileiro Johnny Walker. UFC Vegas 84 ao vivo, toda a adrenalina dos combates com a marca do canal do esporte. O UFC é na Band. Quando o Brasil entra pra jogar, nunca tá sozinho. São seis na quadra, dois na praia e todo mundo torcendo. Essa é a vibração que não deixa a bola cair e faz a torcida explodir. O bebê é fã do vôlei, é por isso que joga junto há tanto tempo. E juntos vamos continuar a inspirar todo mundo a buscar tudo o que imaginar. Banco do Brasil, pra tudo o que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. No coração de cada torcedor existe uma chama. Uma chama que queima com paixão, determinação e sonhos. Você não precisa descobrir um segredo para vencer, mas de alguém que acredite em você. A mcgames.bet acredita na sua paixão pelo esporte. Está na torcida vibrando com você em todos os momentos, com transparência, tradição e responsabilidade. Mcgames.bet, sempre com você. Vem aí o Carnal UOL 2024 em uma edição que vai entrar pra história. Shows de Mayari Maraíza, Joelma, Glória Groove, Daniela Mercury, Banda Eva, Bárbara Labres, Monobloco e muito mais. Dia 27 de janeiro no Allianz Parque. Garanta já o seu ingresso em uol.com.br barra Carnal UOL SP. Carnal UOL 2024. A folia começa aqui. É mais um ano de vida. Tudo isso é uma vitória do diagnóstico precoce, né? Eu desejo que mais mulheres com câncer de mama tenham muitos, muitos e muitos e muitos anos de vida. Pra quem tá passando pela luta, não desista. Se cuida, vale a pena. Doe para o Instituto Proteia e garanta muitos anos de vida para mulheres que precisam de tratamento rápido. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Como a da Thaís. Eu fui mãe na adolescência, ela tive que interromper o ensino médio pra poder trabalhar. E o IEF foi a oportunidade que eu tive de retomar os meus estudos e fazer o curso de áudio e vídeo. O Arielson concluiu o curso técnico em meio ambiente e viu sua vida transformada. Já estou trabalhando na área e estou cursando licenciatura. E sabe como a Fran se preparou pra esse emprego numa cooperativa de grãos? Eu escolhi o curso de agricultura. Qualificação profissional, cursos técnicos, cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade. Descubra o que os institutos federais têm pra você. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Copa Africana de Nações. 24 seleções entram em campo em busca do sonhado título. Neste domingo, 1h45 da tarde, tem Salah em ação. Egito e Moçambique. E 4h45 tem as emoções de Gana e Cabo Verde. Ao vivo da Costa do Marfim. Copa Africana de Nações. Exclusiva na Band. E 5h45 tem as emoções de Gana. E bacon, ossis in andam. E challenge 5h45 tem as emoções de já-lo. Pôs! É uma vez que ele chegou numaranthia, seja o que sabem bem aqui. protection man shares webinar. É um palcoamento de mafim.